Fala galera, boa noite aí. Já chegou a gente na área. Dá um feedback aí se o áudio tá legal, se o som tá legal, que nós estamos testando uma câmera nova, tá no nosso computador aqui. Aí eu quero o feedback aí pra ver se tá tudo certinho, se tá tudo legal. Aí eu quero o feedback aí pra ver se tá tudo certinho. Fala aí pra mim se tá tudo legal aí pra gente poder tá dando continuidade, pra gente poder tá esclarecendo dúvida. Show, olá. Boa noite a todos aí que tá chegando, muito obrigado aí. O áudio tá ótimo. Ótimo. Tá tudo lindo. E a imagem, tá maneira? Depois nós vamos botar mais iluminação, tá? Agora dá pra gente falar olho no olho aqui, a gente não precisa ficar olhando mais pro celular. A Catinha agora tá com o celular ali, dando uma olhada aí. Keise Azevedo, nosso colaborador, tá dando um oi. Muito obrigado aí, tá bom? Beijo. Beijo pra todos vocês aí. Vai dando uma boa noite aí, mozão. Vai dando uma boa noite aí que eu vou compartilhar essa live aqui. Vou compartilhar a live aqui. Nossa, amigo Dinei Ribeiro. Primeiro. Foi mesmo, nosso primeiro. Matheus Ferreira. Fala, meu amigo. Sou fã. Sou seu fã. Deus abençoe. Muito obrigado aí, Matheus. Tudo de bom, tá bom? Marcos Textura. Show. Tá tudo de show? O Dinei falou hoje. Valéria Ribeiro. Olá. Vanessa LC. Beleza. Andréia Campos. O áudio está ótimo. Márcio Rodrigues. Oi, tamo. Tamo junto. Eu e minha esposa estávamos vendo vídeos. Obrigado, Márcio. Muito obrigado aí, tá, gente? Fica muito feliz em todos vocês aí. Tamo com 48 pessoas na sala. Não esqueça de dar o like, tá bom, galera? Vamos dar o like aí pro pessoal poder bombar essa live nossa aí. Ver se tá tudo certinho aí. Que eu vou começar a compartilhar pra essa live ficar bombadona, galera. Lembrando que amanhã vamos ter live ao vivo de trabalho, tá bom? Então amanhã não perca. A partir das 8h30 vamos abrir uma live ao vivo fazendo um trabalho que vocês vão adorar. Simples, rápido, barato e objetivo. E mais importante, vai ficar coisa linda. Amanhã nós vamos estar imitando um piso porcelanato madeirado. Coisa inédita no canal da WTC, tá? Então amanhã vocês vão acompanhar o passo a passo completão. A gente fazendo um ao vivo. Pra vocês verem que a gente consegue também. Que a gente é capaz e que vocês também vão ser capazes de fazer. Nós vamos amanhã mostrar umas fotos, tá? De alguns pisos que nós tiramos madeirado. Que o metro quadrado é até bem caro. Só que nós vamos mostrar que dá pra fazer também. Com baixo custo e com a qualidade bem legal. Valeu, Naimozão. Estava com o Dimei. Tá bom. Fagner Azevedo. Valdemir Pereira, boa noite. Matheus Ferreira, show. Márcio Rodrigues, tudo ok. Valdemir Pereira, de novo. WTC. Casey Azevedo, nossa colaboradora do Seja Membro. Valeu, muito obrigado. Dalva Weber, boa noite. Davidson Silva, sou seu fã. Leandro Barroso. Robson Machado, boa noite. Marcos Textura, está show. Alexandre Preita, Mariano. O som está coisa linda. Boa noite. Vamos ver se alguém tem pergunta aí. Ananias Paiva, sempre com a gente também. Fala, casal, coisa linda. Está tudo show. Obrigada, Ananias. RH Construções e Reformas, construtora. Um abraço aí, RH. Tudo de bom. Boa noite, casal. Lindo. Estamos juntos. Armaldo Almeida, boa noite. André Campos, vocês estão coisa linda. Valeu, eu acho que falta um pouquinho mais de iluminação. Depois a gente vai botar um pouco mais de iluminação para que fique bem top, para que fique tudo top aqui. Hoje é mais um teste mesmo, para a gente ver se está tudo correndo nos conformes, se está tudo bem, para a gente ver se está tudo coisa linda. André Campos, desculpa. E aproveitar e esclarecer um pouco de dúvidas também. Mas fala aí, mozão. É verdade. Não, já foi. Ricardo Alencaixas, o perfeito. Edmilson, boa noite. Vanessa Lc, mais da Cotelina e da Ronaldo. Boa noite. 42 pessoas. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Não esqueçam do like, que é o que fortalece o canal. Não esqueçam de dar o like para fortalecer, tá bom, galera? Estamos com 42 pessoas na sala aí. E a gente está muito feliz. Vamos ler aqui mais alguns nomes aqui. Nossa amiga Vanessa aqui. A imagem está coisa linda. Valeu. Ronaldo aqui. Boa noite. Abraço. Deus abençoe vocês. Nosso amigo Jardel, coisa linda. O Márcio aqui. Minha esposa. É a Keiza. Show de bola. Muito obrigado por ser colaboradora do nosso canal. A gente fica muito feliz, tá bom? Um abraço, Keiza. Tudo de bom. Vamos ver aqui nosso amigo Vladimir. Boa noite, WDC. Boa noite. A Valéria aqui está dando olá. O Sandro Costa aqui. Vejo muito seus vídeos. Sou de Olinda. E para mim, você é o melhor. Muito obrigado. A gente fica muito feliz, tá bom, cara? E vocês falarem isso para a gente. A gente fica muito honrado. Mas a gente não é o melhor, não. A gente tenta se manter ali, se igualar a todos, tá bom? Mas estamos juntos. É nosso amigo Adriano aqui. Boa noite, Denis. Estamos juntos. Nosso amigo Jorge aqui, ó. Brode, o porcelanato líquido pode ser aplicado em concreto? Sim, desde que a gente prepare a base antes, tá bom? A base tem que ser preparada. Inclusive, semana que vem eu vou trazer um vídeo sobre isso. Uma bancada de concreto. Vai ficar um queimuzão. Coitado, meu. Então, aguarde os próximos capítulos. Que vai vir uma bancada de concreto bem linda. A cor vai ser a rosto do dono da bancada, né? Ele que vai escolher a cor. E a gente só vai executar o trabalho. E lá eu vou dar toda a preparação para vocês, tá bom? Vamos ver aqui. Nosso amigo Rodolfo aqui, ó. Parabéns. É, não. Para de falar a verdade. Nunca fiz. Mas, ó, está bom. Para falar a verdade. Nunca fiz. Aí, mais, ó, está bom. Não, ele deve estar dizendo que nunca fez nenhum efeito, né? Isso, Rodolfo. Ah, tá, tá, tá. Deve ser, na verdade, eu nunca fiz. Deve ser algum... Não, mas é porque a gente fazíamos a live do celular. Agora nós estamos fazendo a live, live stream. É do próprio computador com a câmera pulgada. Então, a gente não sabia se o computador é da Leg. Nós não sabíamos se o áudio já está bom. Entendeu? Então, por isso que a gente está perguntando a vocês o feedback de como é que está. Agora a caixa está com o celular ali na mão. O celular que a gente fazemos a live, né? Que fora do computador aqui, a gente vai continuar fazendo com ele. Mas ela ali agora ficou olhando, ficou olhando os comentários, me ajudando. Fica mais fácil, entendeu? Por isso que eu perguntei a você. Muito obrigado aí por mais de 63 pessoas na sala. Vamos dar o like aí para ajudar o canal. Vamos esclarecer dúvida. Vamos compartilhar essa live aí. Quem tiver grupo aí, compartilha essa live. Porque essa live aqui é uma live que a gente está também para estar tirando dúvida do pessoal, tá bom? Quem tiver dúvida sobre efeito madeira, efeito marmorato, cimento queimado, porcelanato líquido. Dentro do que a gente sabe, a gente vai conseguir responder vocês aqui, tá bom? Nossa amiga Márcia aqui, ó. Olá, casal abençoado. Na expectativa de ver seu trabalho, como diz a esposa, coisa linda. Muito obrigado. Vamos ver aqui, mais quem? Ao seu, boa noite. Estou na área também. Márcio Rodrigues, estamos vendo vídeos, coisa linda. Muito obrigado. Leandro Pires, boa noite, coisa linda. São Paulo, capital. Pires Pintura. Um abraço aí, Pires. Tudo de bom aí, tá bom? Arnaldo, Deus abençoe seu trabalho. Nota 10. Muito obrigado. A gente fica muito feliz. Jorge Silva, forte abraço ao casal Coisa Linda. Nossa amiga Sheila Mendes. Oi, amados. Deus continue abençoando vocês cada vez mais. Obrigado, minha linda. Muito obrigado, tá bom? Tudo de bom para você também, onde está? A gente ainda tem que se habituar aqui no PC, galera, para a gente poder estar sabendo fazer algumas coisas amarras, botando um banner para subir, se aperfeiçoando. Você estava onde, mozão? Na Sheila. Davidson Silva, aprendi muito com você. Valeu, Davidson. Eu acho que agora o computador não vai dar mais aqueles pulos, não vai dar mais aquele grego. Espero que ele fique mais tranquilinho. botamos mais uma memoriazinha para ver se ele dá um upzinho, né? Nosso amigo Edson, nosso amigo... É... Aldineia. Aldineia, boa noite. Giovanna também, boa noite. Hoje fiz um dos trabalhos que deve ser que eu ensino, né? Tamo junto, um abraço aí. A nossa amiga Keisa aqui, a nossa colaboradora, Keisa Azevedo. Quem não sabe o que é ser colaborador, galera, tem o botãozinho embaixo, seja membro, faça como a Keila. Você vai estar fortalecendo o nosso canal e vai estar ajudando outras famílias também, que através do nosso canal a gente está abençoando outras famílias. Então, quando você doa aquele valor que tem lá simbólico no seja membro, você está me ajudando a comprar material para a gente poder estar abençoando famílias e até para vocês mesmo, que a gente leva conteúdo para vocês, inteiramente grátis, tá bom? Então, quem puder aí, seja membro e quem não puder, compartilha o vídeo, se inscreve no canal. Para quem não me conhece, eu sou o Denis, essa aqui é a minha esposa Kátia, a menina que filma com requinte de detalhes quando eu peço, vai lá bem de pertinho. E a gente tenta levar esse trabalho, o efeito pintura decorativa para vocês, onde dentro do meu canal eu tenho mais de 300 vídeo-aulas, tudo completo. A gente brinca e a pessoa entra no meu canal sem saber pegar numa desempenadeira e sai de lá um meio oficial, quase um profissional. A gente costuma dizer que a pessoa entra no jardim de infância e sai com a faculdade debaixo do braço. É uma brincadeira que a gente faz, mas é uma brincadeira bem séria, tá? Porque da forma que eu ensino, é da forma que eu gostaria de aprender. Então, eu gostaria de aprender do jeito bem simples, do jeito bem fácil, para que eu olhasse um vídeo e realmente eu aprendesse. E quando você entra no meu canal e tem força de vontade, você consegue aprender, cara. Se você parar ali e ver uns 3, 4 vídeos meus, tem pessoa que fala que vê um e já consegue executar o trabalho. Mas eu não digo assim, tem pessoas que é mais avançada do que outras. Mas eu acredito que se você sentar com paciência, olhar o passo a passo do começo ao fim, você olhar uns 3, 4 vídeos ali, eu acredito que você já está desenvolvendo algum efeito madeira, algum efeito marmorato na sua parede aí e vai ficar bem top. Como a gente fala sempre, antes de partir para a casa do cliente, aprenda tudo, desde a preparação da parede, executa a primeira na sua casa, peça a opinião de vizinhos, de parentes. Esposa não, que minha esposa, tudo que eu faço, ela fala que está coisa linda. Então, da esposa e do filho não vale. Pede no amigo próximo, pede a opinião sincera dele, se realmente está top o seu trabalho. Porque mulher, a gente fala, né? Não, está lindo, está uma brava. Aí, na hora que o cara te paga lá, o cara realmente quer ver um trabalho de qualidade. Então, a hora que você sair da tua casa, vai na casa do cliente, você tem que estar capacitado a desenvolver aquele trabalho com qualidade e com durabilidade. Então, o que eu falo? Tem que se capacitar antes de ir. Tem pessoas aí que fazem um efeito em casa e estão achando que já pode. Cara, na casa do cliente é totalmente diferente. O cara está te pagando para ter um trabalho de qualidade. Então, a gente tem que honrar o que a gente está prometendo para o cliente, tá bom? Mas vamos lá esclarecer mais um pouco de dúvida aqui. Deixa eu ler para um pouquinho. Paulo Madruga, pai, seja convosco, meu irmão. Estamos juntos. Estou aprendendo muito com você. Muito obrigado. Tenha ajudado a ganhar o pão de cada dia. A gente fica muito feliz, está vendo? Exemplo do que eu estava falando aqui. Paulo Madruga. Um abraço aí, Paulo Madruga. Que você seja muito feliz nessa empreitada aí e que venha muitos trabalhos para você, tá bom? Vamos ver aqui nosso amigo... Valéria Ribeiro, vocês são show. Muito obrigado, Valéria. Fale-me a Zé Pedro. Manda um alô aí. Um alô aí. Para a minha cidade, Araruama. Opa, Araruama. Não, não. É Bahia. Para mim era Araruama. Araruna. Araruama, meu amor. Araruama é Rio de Janeiro. Estou nem com o Rio de Janeiro, daqui a pouco eu vi. Um abraço aí para Araruna e Bahia. Estamos juntos. Gêmea Sol. Gêmea Sol Bezerra. Sou de Recife. Poderia um efeito branco peronizado. Show de bola. Depois a gente vai ver todos esses tipos de cores, tá? A gente está vindo no Beabá aí, né? Principalmente no Porcelanato Líquido. Estamos vindo bem devagarzinho para que vocês possam aprender. Juntos com a gente. E a gente vai executar vários tipos de cores juntos. Porque tem uma gama de cores diferentes. Tem vários jeitos de fazer. Vários lugares. E a gente vai tentar mostrar isso na prática para vocês. Em vários lugares diferentes, tá bom? Nossa amiga Leila Souza aqui está dando boa noite. Nosso amigo Michel aqui. Boa noite. Michel Nascimento. Um abraço aí. Nosso amigo Wilson. Top. Nosso amigo aqui. Gadiel, né? Maranhão. Boa noite. Estamos juntos, meu amigo. O Edson aqui está dando boa noite de novo. Nossa amiga Keis aqui. Vocês estão revolucionando a nossa casa. Muito obrigado. A gente fica feliz, tá bom? Nosso amigo Paulo aqui. Boa noite, família WDC. Abençoada por Deus. Estamos juntos, Paulo. Um abraço aí. Wilson Silva. Passa seu WhatsApp. Eu não tenho. Eu só tenho o Instagram, que é WDC Pinturas e Efeito. É o mesmo nome do canal. Se quiser seguir lá, dá para a gente trocar a ideia. E temos nosso grupo no Facebook também. Se chama Família WDC. Onde os inscritos postam os trabalhos lá. E a gente levanta um vídeo com trabalho de inscrito. No caso, as fotos que os inscritos mandam para a gente. Então, quem quiser fazer parte do nosso grupo. Lá é um grupo que é onde nós temos diversos profissionais de diversas áreas. Onde lá é esclarecido muitos tipos de dúvidas. Por mim e por outros membros do grupo. E o Instagram, WDC Pinturas e Efeito. Quem puder dar essa moral e seguir lá. Segue a gente lá que vai fortalecer grandão, tá bom? Vamos ver aqui. Kennedy, né? Muito legal. Tudo que você faz. Um abraço aí, Kennedy. Tudo de bom. Dinei. Dinei Ribeiro. Coisa linda. Olha o Dinei aí. Tá na área. Wagner Oliveira. Boa noite. Você é profissional, cara. Muito obrigado. A gente fica feliz. Hudson. Por Belo, Minas Gerais. Coisa linda. Um abraço. Um abraço. Vamos ver aqui nosso amigo Cristiano. O que ele está falando. Boa noite. Parabéns pelos seus trabalhos. Tem algum produto que pode passar sobre o marmorato? Sem... Sem... Aí eu não sei. Sem alguma coisa. Tinha que completar que esse sem aí ficou muito no ar. Tem vários produtos que a gente pode passar. Eu costumo usar no marmorato. Eu costumo usar verniz em polua. Pode usar resina acrílica. Mas tudo tem um brilho diferenciado, tá? Pode usar cera com a politriz. Vai te dar um brilho. Em partes horizontais. Dá para usar porcelanato líquido em cima. Então, tem várias maneiras de usar algum tipo de produto. Eu não sei se seria essa a tua pergunta, tá? Loucura total, né? Oi, glória a Deus. Amém. Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado. Gêneson. Estou quebrando a cabeça de como fazer um branco perolizado. Ué, você vai ter que arrumar uma cor perolizada, né, cara? Para primeiro, começa por aí. A gente tem que ter um branco perolizado para a gente fazer. Algum tipo de pigmento. Primeiro que eu também, você está falando. E eu não sei qual o tipo. E não sei se você quer fazer um porcelanato líquido. Não sei se você quer fazer um marmorato. E aí, a gente tem que achar o pigmento branco perolizado para começar, né? O Jardel aqui, né? Parabéns pelo seu trabalho. Sou seu fã. Muito obrigado. Nosso amigo Alexandre Gonzagão. Fala, meu rei. Tamo junto, hein? Boa noite, maninho. Um abençoado. Passando para agradecer os aprendizados. Perfeito mármore. Estou feliz demais. Feliz. E as duas paredes aqui em casa ficou o que, mozão? Coisa linda. Alexandre Gonzagão, muito obrigado. É um colaborador do nosso canal também. A gente está muito feliz, tá bom? Nossa amiga Eduardo lá do Texas. Eduardo Dantas. Então, quer dizer que estamos internacional, né, mozão? A partir de agora, estamos internacional. Nosso amigo Eduardo Dantas aqui, ó. Lá do Texas. Dallas. Extrema. Sempre com a gente. Um abraço aí, meu amigo. Fico muito feliz de você. Gente, você é fã da gente. Obrigada. Acompanha nossas lives aí. A gente também é fã de todos vocês. É verdade. A gente tem um respeito muito grande por vocês. A gente... Por isso que a gente abre essa live aí para trocar ideia. Eu estava até com saudade dessa live, assim. para interagir, para trocar ideia, que as outras lives que eu abri ali foi tudo ao vivo com trabalho, né? E com trabalho a gente tem que ficar mais concentrado. A gente tem que focar mais no que a gente está fazendo para poder sair coisa linda e não dar mole, né? Não passar vexame ao vivo. Brincadeira, galera. Quando a gente entra numa live ao vivo, foi como eu falei ainda agora. A gente tem que se capacitar para ir para a casa do cliente. Quando eu abro uma live ao vivo, com efeito madeira, efeito marmorado, o que seja, é porque eu já sei que eu estou capacitado para abrir aquela live ao vivo, levando esse tipo de trabalho e executar ele com perfeição. Por mais que no começo ali vocês se dão uma espantada, né? Igual teve uma live semana passada que eu abri, que quando eu meti a pátina, eu sabia que se eu estivesse olhando para vocês numa plateia, vocês iam falar assim, hum, se lascou. Eu já sabia, mas aqui dentro já tinha arquitetado tudo que ia ser feito. ali. Então, tudo a gente tem um plano. Plano A, plano B, a gente sempre tem uma saída. E graças a Deus a gente executou o trabalho com êxito e no final todo mundo ficou assim de boca aberta. No final de qualquer momento. Tipo, coisa linda. Aí eu perguntei e muitos falaram, realmente eu achei que não ia dar certo pelas pátinas que tu fez, estava muito escuro, mas é que eu queria chegar num tom desejado com outro verniz que eu ia entrar por cima. Então, a gente sempre tem que se policiar no que vai fazer para a finalização sair do jeito que a gente espera, né? Então, como eu falo, treina antes, treina, treina, treina e todo dia eu estou treinando e todo dia eu aprendo algo diferente. Até mesmo com meus erros, eu aprendo, tá? Às vezes eu erro uma página e falo, pô, já era. Aí, calma, já era não. Vamos ver o que dá para fazer nessa página que nós erramos. E ali a gente trabalha aquela página e consegue transformá-la no efeito, consegue dar uma esfumaçada e consegue resolver o problema que seria, vamos dizer assim, poderia ficar ruim naquele primeiro momento, mas aí a gente consegue resolver, dar a volta para cima no final. Por quê, mozão? Não quer falar, não? Que coisa linda! Ah, então estamos juntos. Esqueci! Mentira! Diego Medeiros, esta live está coisa linda. Valeu, meu amigo! Vamos compartilhar essa live aí. Valeu, galera! Quem tiver seus grupos aí, compartilha essa live aí para a gente trocar uma ideia, para a gente clarecer dúvida, para que as pessoas cheguem aqui e conheçam o canal WBC, onde ela vai agregar bastante conhecimento para a vida dela, até mesmo para ela se tornar um profissional na área da pintura decorativa, ou até mesmo só para embelezar a casa, ou quiser dar um presente para a mãe, igual muitos inscritos falam, pô, cara, fiz a casa da minha irmã, fiz a casa da minha mãe, todo mundo que chega elogia, pergunta quem for o profissional que fez, aí quando eu falo que fui eu, as pessoas ainda questionam, ah, foi do nada, tu nunca fez isso, as pessoas vão, não, mas eu aprendi com o rapaz na internet lá, que ele ensina o passo a passo completo, e aí a gente fica muito feliz e muito honrado, né, das pessoas realmente que estão aprendendo no nosso canal, esse é o foco principal, que as pessoas entrem, claro, dê like, compartilhe o vídeo, se inscreva, mas que realmente aprenda, aqui, esse é o intuito de um passo a passo que a gente faz lá, né, quando a gente posta um vídeo de 20 minutos, de 15 minutos, é com o intuito que vocês entram e aprendem, né, não simplesmente vocês olham o vídeo por olhar, eu quero que vocês aprendam algo diferente no meu vídeo. Vamos ver, mozão, vamos dar mais abraço aqui? Bom, sim, é o som Chagas, boa noite, amigo, irei fazer na parede da minha casa, o madeirado. Um abraço para o meu amigo Michel Nascimento, aqui também, de Manaus, um abraço, Michel. Vai ficar o quê? Estou perguntando? Ah, onde você está? Eu estou aqui no Michel, estou no Michel. Desculpa, Michel. Estou no Michel, mas eu não te pulei, não, né, Michel? É, tu. Ah, mozão. Um abraço aí, meu amigo, o Elson também, tudo de bom? O nosso amigo Sandro Costa aqui, ó, sou fabricante de tapete, né? Tapete personalizado. E assim que passar essa pandemia, vou personalizar o tapete WDC. Opa, valeu, meu amigo, muito obrigado. Vai ficar coisa linda. E eu não vou botar nele no chão, tá? Eu vou botar ele pendurado aqui para que sirva de novo para a gente, tá bom? É, vai ficar tudo bem. Um abraço aí, muito obrigado pelo carinho de vocês aí, tá bom? E quem quiser mandar um presente para a gente, igual o nosso amigo Sandro ali, temos uma caixa postal, tá? Quem quiser, depois eu passo a caixa postal para vocês. Pode mandar lembrança, carta, fotos de trabalho, dinheiro, ferramenta, carro, moto, caminhão, casa de praia, o que vocês... Até um avião. Um batom. Um batom. Aí usa a imaginação. Eu falo assim, galera, que a gente fala para o mundo. Vai que a gente acerta um milionário aí e fala, pô, vou ajudar esse casal coisa linda aí. Vou mandar um avião para eles viajar aqui para o Maranhão. Vou mandar uma lancha que vai vir para a Bahia. Ó, a gente vai. A gente vai até com o olho preto. Brincadeiras à parte, vamos ler mais um ano. Pode só, vocês são demais. Obrigado aí, Rópez. Fabiano Cândido, mande um abraço para a diretoria do Chopin. Opa, um abraço aí para a diretoria do Chopin. Chopinzinho tem que ser no colarim, né? Na régua. Na régua. Quando eu gosto, eu pego ele só no colarim ali, que fica coisa linda. A diretoria do Chopin, o que é, Manda? Coisa linda. Vou nessa diretoria do Chopin aí, porque tem desconto para mim. Estou fazendo comercial para vocês aqui. Dá um desconto para o Dênis da WDC, quando eu fui em diretoria do Chopin. É, esqueça. Olha, é mesmo. Ninguém de bairro em restaurante te deu uma cortezinha para a gente ir, né? Para a gente lanchar, para a gente, tipo assim, um jantar à luz de vela. Ou vou ser dono de restaurante. Mora para a WDC aqui no Rio de Janeiro, né? Vai me dar lá na Bahia, que sabe que a gente não vai. Por enquanto também, por enquanto. Então, o amigo de Arraial do Cabo aí, quando falou que eu vou lá para Arraial lá, ele deu uma rádio lá e que eu entrevista comigo. Eu vou na tua rádio aí e vou te dar uma entrevista. Tem compromisso marcado, hein, meu amigo? A gente aguardou o local e a gente vai ir direto, hein? A gente vai ir direto mesmo. É nosso amigo Fabiana aqui. Já falando. Já falando. Eu sou de São Paio. Ele é Rodrigues. Eu gostaria de saber se dá para fazer em parede sem azulejo o efeito mármore. Boa noite. Dá para fazer sim, só que a parede tem que ter uma preparação antes, tá? Se a tua parede estiver no reboco cru, primeiro tem uma preparação que dentro do meu vídeo eu mostro com essa preparação. Tá bom? Amiga Leila. Nosso amigo Wilson, né? Boa noite. Kenia. Boa noite, família Coisa Linda. Deus abençoe vocês. Obrigada, meu amor. Muito obrigado. A gente está muito feliz. Gente, 114. Opa, nem pediu o like, hein? Que maravilha. Uma livezinha dessa aqui, a gente só trocando ideia, ó, conduzindo o jogo devagarzinho. E vocês, senhora, parabéns para vocês. Eu tenho que deixar o celular aqui, ó. Meus parabéns, tá? Parabéns para vocês. Meu mentinho. Ó, Cátia. Ai, eu não acredito. Tu sabe cantar assim, viu? Eu vou cantar da barata, hein? Não, pô. Ai, tu tem que mandar a Ana Marília Mendonça aqui agora. Agora tá bonito pra tu mandar, hein? Onde é que é a Ana Marília Mendonça? Eu não sei, não. Eu não dou, não, aqui, ó. Não, depois, depois. Depois, quando a gente chegar em 200, lá, e tu canta. É, quando chegar em 200, então. Aí, Cátia, vai mandar. Então, se a gente chegou agora, vira a direita, vira a esquerda, e aperta isso aqui, ó. Dá o like aí. Puxa lá no fundão aí, que você tá com o telefone na mão e não tá trabalhando, né? Eu tô, peraí. Falei com a Kênia. Falei com a Kênia. Valéria, eu estou fazendo o meu terraço. Valeu, Valéria. Vai ficar coisa linda. Nosso amigo Cleiton aqui, ó, top. Aprendendo cada dia mais. Valeu, meu amigo. Jefferson aqui, ó. Cara, você trabalha muito bem. Parabéns. Valeu, meu amigo. Fabiano aqui, ó. Fabiano Cândido. Itaiangá, Rio de Janeiro, ó. Rodei muito, vi um bem no Itaiangá aí, hein? Show de bola, meu amigo. Um abraço aí. Valéria Ribeiro, gratidão. Muito obrigado, Valéria. Salve. Um abraço aí. José Raponseca, vocês são demais. Adoro ver os vídeos. Coisa linda. Muito obrigado. A gente fica muito feliz, tá? A loucura total falou. Já fiz uma parede dentro. E a família, muito lindo. Casal coisa linda. Um abraço aí, loucura. Dezir família. Um abraço, tudo de bom. Nosso amigo aqui, ó. Leandro. Gostei muito. Vou fazer na minha casa. Um abraço aí. Salve. O Igor está dando um salve aqui. Jadiel, né? Gostei, Moraes, está aqui. Metalúrgica Moraes. É, um abraço aí para a Metalúrgica Moraes. Um abraço para vocês aqui. Está dando boa noite aqui. O L2. O Antônio aqui, ó. Valeu, casal. 20. Abraço a vocês. Tudo de bom. Nosso amigo Valmir aqui está perguntando aqui, ó. Denis. Aqui, qual o valor do metro quadrado da madeira? Aqui no Rio de Janeiro, cara. Vareia, tá? Tem um lugar que é mais caro e um lugar que é mais barato. Mas como assim? Tem um lugar que é zona sul, zona norte, zona oeste, rascada. Cada lugar é um preço diferenciado. Mas ele gira. O efeito madeira é entre 80 e 120 reais, tá? Só mão de obra. Material por conta do comprador. De 80 a 120, por quê, Denis? Depende da metragem que a gente pega. Se for pegar uma parede de 10 metros quadrados, é uma metragem pequena. E dá para você puxar ali, cobrar 80, 90. Mas se tu chegar lá e for 100, 200 de metro quadrado, aí dá para tu dar uma baixada. Que tu vai ganhar na quantidade de metro, tá beleza? Então vamos que vamos. Mas isso varia de região para região, tá bom, galera? Suelen, é importante, né? Suelen Silva, família linda. Boa noite, família 3... 3S, né? Família 3S. São as irmãs. São as irmãs. Um abraço para vocês aí. Está meio chumido, hein? Um beijo para vocês, engenhais. Teodoro. Boa noite, casal simpático. Boa noite, Teodora. Boa noite, Teodora. Teodora, tudo de bom? Teodora. Teodora. Brito aqui, ó. Amo vocês. Nessa quarentena, vou tentar fazer uma parede de tijolinho para minha mãe. Vai ficar o quê, mozão? Coisa. Parede de tijolinho, galera. Se vocês acertarem a mão, fica coisa linda, tá? Não tem dificuldade nenhuma. Tem vários vídeos lá no canal ensinando a fazer com vários tons diferentes. Inclusive, fiz uma live no Ao Vivo, fazendo uns três tipos de efeito tijolinho. E tijolinho dá muito certo. Combina com várias cores de dentro de casa, né? E fica uma parede bem destacada, bem top, cara. O Rodrigo Sampaio está dizendo dúvidas sobre o uso da resina. Não vi o vídeo de ontem. Manda aí que a gente tenta responder, tá bom, Rodrigo? É, tava... Pô, o vídeo de ontem tá, ó. Sensacional. Coisa linda, sensacional. Tó, fica tudo de bom. Ricardo, né? Ricardo Alencar. Aprendi a fazer efeito madeira assistindo seus vídeos. Obrigado, família Coisa Linda. Isso é que é legal, tá? Isso que a gente fica feliz, tá bom? Ana Pimentel. Minha primeira vez aqui. Amei tudo. Aqui em casa, faço tudo sozinha. E eu? E eu? Seu trabalho. Casal Coisa Linda, vou fazer na minha pia pra ver se consigo. Valeu, vai ficar Coisa Linda, tá bom? A gente fica feliz da mulherada e tá caindo pra dentro, tá aprendendo. Literalmente, a mulherada tá metendo-lhe a mão na massa, galera. E isso tá ficando uma coisa linda. As mulheres estão tirando uns efeitos espetaculares. Como é que você sabe? Porque elas postam no meu grupo do Facebook. E só trabalham Coisa Linda. Teve um dia que entrou uma moça lá no grupo e falou assim, cadê os efeitos marmoratos das mulheres? Vamos fazer uma enquete aqui. Cara, começou a pingar um monte de trabalho da mulherada. E tá arrebentando. Tá, para, para com os homens. Tô gostando de ver, hein? O professor de vocês é muito bom, hein? Ô, rapaz, quem é? Não sei. O cara é bom. O cara ensina direito. Vamos que vamos. O seu, ele tá perguntando sem como mandar o link desse efeito aqui. Ah, tá. Depois eu, me chama lá no, dentro do YouTube mesmo. Me manda uma mensagem que eu vou te mandar. É desse rosto aqui, né? Eu te mando o link sim, tá bom? Ele tá lindo. Tá show de bola esse aqui. Para quarto de menina, fica show de bola. O nosso amigo Rodson falou, olha, tô aprendendo muito aqui. Em cada vídeo, parabéns. Muito obrigado, tá bom? A gente fica feliz em você estar aprendendo e a gente tá tendo a oportunidade de ensinar vocês algo novo, algo que vem agregar. E aguarde que vem muita coisa legal por aí, tá bom, galera? Tem muita coisa nova vindo. A gente tá aprendendo cada dia mais, tá se qualificando cada dia mais. A gente vai amadurecendo. Ao tempo que o canal vai amadurecendo, a gente vai amadurecendo junto. Se vocês pegarem os meus vídeos antigos, não ser que eram ruim. Mas a gente teve uma evolução muito grande de um ano pra cá. Então, isso é bom pra gente, né? É bom pra mim, é bom pra vocês, que vocês aprendem coisa nova. A gente tá evoluindo junto. Então, tá tudo indo nos conformes. Show de bola, tá? Sou jardineiro, jardineiro. Opa, cheguei agora do trabalho. Sou coletor de lixo aqui em Presidente Prudente. E já curtindo a melhor live da NET. Vocês são demais. Muito obrigado, tá? Completa, deve ser um ao outro, né? Muito obrigado, a gente fica feliz. Bom trabalho pra você. Bom descanso que você largou do trampo agora. E você faz um trabalho excepcional na cidade, tá bom? A gente fica muito orgulhoso de vocês também. Igual tem um amigo aqui que também trabalha na coleta de lixo, correndo atrás do caminhão ali. É um cara muito querido. E a gente respeita muito ele por isso. Um abraço aí, meu amigo. Renato Franco, boa noite, artista. Cláudio Adão, boa noite e parabéns. Muito obrigado a todos aí, tá? Sou de Rondônia. Um abraço aí pra toda Rondônia, pra todo o estado aí do Brasil. Meus amigos que estão de fora aí. Os amigos brasileiros que estão aí nos Estados Unidos, no Texas, em outro tipo de país aí. Beijo no coração de vocês. Beijo pra todos os pintores do Brasil. São os irmãos de tinta, galera. Tamo junto. Vamos ver aqui nosso amigo Márcio. Lembrando, amigo da WDC, vocês que têm bloqueadores de anúncio. Desativado no canal. Coisa linda. Precisamos ajudar o canal. Vendo os anúncios. É isso aí, cara. Quem tem bloqueador de anúncio no canal da WDC, já que o amigo tocou nesse assunto aí, quem puder desbloquear, porque toda vez que você pula o meu anúncio, pula aquele comercial, você tá tirando um pouquinho que o youtuber paga pra gente, tá? Que no caso é o AdSense, né? É através daquele comercial que a gente consegue ganhar alguma coisa, que o YouTube ainda filtra dali daquele pouquinho que a gente ganha, a gente ainda passa pra ele 45%. Então, quem puder dar essa moral e assistir o comercial, vai estar ajudando muita gente. É uma outra forma de estar ajudando o canal, tá bom? Porque é chato mesmo. As pessoas até acham chato. Mas, pô, se você tá entrando num canal que você tá agregando conhecimento, o canal é uma videoaula inteiramente grátis, por que não ajudar esse canal também? Então, a forma de você estar ajudando é estar assistindo esse comercial. Beleza? É dois minutinhos, pô. Deixa rolando lá. Não pula naqueles cinco segundos, não. Deixa rolando. É dois minutos de comercial e você vai estar ajudando a WTC grandão. Um abraço, meu amigo. Março. Vamos ver aqui mais quem. Nosso amigo Fabiano aqui. Será que ficaria legal um efeito madeira em uma parede com... É, cara. Tudo é como eu falo. Tudo é tentar, né? Tudo a gente temos que tentar e ver. Você faça numa parede pequena, né? Pra que você veja se vai ficar legal ou não. Eu gosto de tentar o novo, cara. Por isso que no meu canal, se você ver, eu sou um ponto fora da curva. Eu tento inventar coisas novas que muitas não dão certo, eu não levo pro canal. E outras dão super certo e é estouro. Entendeu? Igual tem um vídeo aí chegando a um milhão. De coisas que eu inventei ali e deu super certo. Eu não lembro aqui, ó. Vem aí. Que coisa linda. Marcos. Márcio Rodrigues. Muito obrigado aí por se tornar membro. Uhul. Mais um membro. Tem que ler aqui embaixo. Muito obrigado, tá? Por se tornar membro. Galera, a gente fala que se torna membro é muito importante. Por quê? A gente temos 130 mil inscritos. Batemos essa marca ontem. E só temos 30 membros. Caraca, bem pouquinho, né? Bem abaixo da média de inscritos que a gente tem. Mas a gente tem que ficar difícil pra todo mundo. Mas pra quem puder ajudar, cara, é um valor simbólico. Se tu ver isso aí no final do mês, ó. Sai na urina. Bem pouquinho. E você vai estar fortalecendo muito o nosso canal, tá bom? Muito obrigado aí, nosso amigo. Marcio Rodrigues. Marcio Rodrigues. Um abraço no teu coração, meu querido. Obrigada, meu amor. Eu tava falando até com ele aqui embaixo mesmo. Era? Era. Ele tava falando ali sobre tirar o desbloqueador de anúncios. Tem gente que tem bloqueador de anúncios. Ou seja, quando ele entra no canal, os anúncios não aparecem pra ele. Já funciona automaticamente. Falei com o Fabiano já aqui e o Renato aqui, ó. Renato Costa. Boa noite, família WTC. Renato, fora do Iguaçu. Um abraço aí pra fora do Iguaçu aí. Davidson Silva. Um dia fico igual a você, professor. Com certeza. Davidson ou o melhor, né? Igual ou o melhor, cara. A prática leva a perfeição, tá? Tudo isso que a gente sabe hoje é muito trabalho, muito estudo e muita pegada, né? Todo dia. Todo dia eu faço efeito. É igual o cara que é motorista de ônibus. Igual o cara que é motorista de táxi e agora exulta. Se o cara não ficar bom, cara, esquece aquela profissão que você não vai ficar bom nunca mais. Se eu não conseguir ficar bom na profissão que eu exerço todo dia, todo dia eu faço efeito, eu desisto. Porque se todo dia eu faço isso, não é que eu tenho obrigação, mas eu tenho que evoluir de acordo com o tempo de alguma maneira. Porque todo dia eu tô na mesma batida. Então, pra mim, fica mais fácil. Mas devido a eu estar levando essas videoaulas bem completas pra vocês, se vocês acompanhar direitinho, vocês vão ficar igual eu ou melhor do que eu, tá bom? É verdade. Nosso amigo aqui, Cleiton, né? Primeiro pouquinho, amanhã. Amanhã, oito e meia da noite, tá? Você já fica ligado, eu não espero sininho, não. É nosso compromisso. Eu vou estar levando um efeito diferenciado pra você estar agregando mais conhecimento. A Kátia vai estar mostrando a foto do piso de porcelanato efeito madeirado, que nós batemos uma foto. E eu vou tentar chegar bem próximo daquilo ali. Claro que aquilo ali é uma máquina que faz, né? Tem uma estampadeira que ela colhe o que a natureza traz de real e a máquina faz. Eu não sou máquina, eu sou ser humano, mas eu tento me aproximar ao máximo. E, pô, pelo esboço que eu fiz, pelo teste que eu fiz, ó, vocês vão gostar. Vai gostar? Vai ficar coisa linda, né, meu irmão? Vamos ver aqui nossa amiga Alexandre Gonzagão aqui, ó. Alexandre também é o nosso colaborador do Seja Membro. Muito obrigado. Mestre, quero fazer o verde de Carrara. Que cores e pigmento posso usar? O verde de Carrara eu nunca vi, cara. Eu já vi branco de Carrara, Nero Marquina. Verde de Carrara eu não conheço. Não é o Ubatuba, não é o verde Ubatuba. É, pode ser verde Ubatuba, né, cara? Verde de Carrara eu acho que não tem. Pelo menos eu não conheço, né? Eu não posso falar que não tem, que eu também não conheço todos os tipos de mármore. Mas, pelo menos, eu nunca vi, tá bom? Eu conheço o branco de Carrara, Nero Marquina, Verde Ubatuba, Bez de Bahia, entre outros. Mas esse, vou dar até uma pesquisada. Se isso mesmo tem, eu quero fazer também. Vamos ver aqui, mas quem é, mozão? Nossa amiga aqui no finalzinho, passa sem medo. Ele falou, eu não sabia que o canal ganhava alguma coisa com comercial. Se é por bem da WDC, agora não pula o comercial. É, eu sei que tem muita gente que não sabe disso, ó. Eu já abri mais de cinco lives falando sobre isso. E sempre tem gente que não sabe disso. Não sabe que isso, entre aspas, prejudica o canal. Todos os canais que você gosta. Quando você pula aquele anúncio, você tá deixando de ajudar o canal. De colaborar com o canal. Porque a gente ganha através daquele anúncio, cara. A gente sobe o vídeo, o anunciante paga pro YouTube, bota o anúncio dele lá e aquilo roda na nossa audiência. Que no caso, o meu canal é como se fosse uma audiência de televisão pra aquele anunciante. Vocês são espectadores que estão ali assistindo. Então, toda vez que você pula o comercial, eu deixo de ganhar, o YouTube deixa de ganhar e o anunciante deixa de ser visto. É assim que funciona. Isso é uma empresa. O YouTube é uma empresa. Então, se você quiser fortalecer a WDC, assiste aquele comercial que é dois minutinhos só. Ah, que minuto só. E você não vai estar ajudando só a WDC. Entenda que você me ajudando, você tá ajudando milhares de famílias. Porque a gente leva esse trabalho meio que social. Meio que social não, não. É um trabalho social que a gente ensina as pessoas gratuitamente. Aí ela se profina... Como é que é essa palavra? Se profissional. Ah, essa palavra não dá pra mim. Eu tento falar ela, mas ela tropeça na língua. Então, eu não li, Paulo. Ah, tá bom. Você também não sabe falar direito, não. O quê? Na frente das câmeras? Profissionalizar. É isso. Pronto, saiu. Então, eu tive que ensaiar primeiro aqui no cérebro. O gostoso ao vivo é isso, galera. Rapidinho. Eu dei uma treinada aqui. Falei, fala, fala, fala. Mas tem palavra que é difícil. Eu tenho a língua meia-meia que presa aí. Da onde eu vou lá? É, a vida é quando eu boto a outra parede. Vamos ver aqui o nosso amigo Brito aqui. Você vai ver o que é linda presa. Vamos ver aqui o que falou aqui o nosso amigo Brito aqui. Sou de... Sou de Surumbi, Pernambuco. Aqui não tem a resina que você usou. Mas aí você pode usar uma resina que tem aí, cara. Basta ser uma resina a base de água de boa qualidade, tá bom? Não precisa usar que o Dennis usa. O Dennis indica a marca. Se você achar e tiver dentro dos seus padrões, você compra. Se não tiver, você acha uma similar, cara. É isso que eu falo. Eu não falo para ninguém. Compra essa que essa é melhor. Eu não digo isso. Eu amostro o produto que eu estou utilizando e naquele momento aquele produto é o top que eu estou usando ali. Mas se você não estiver encontrando a mesma marca, você pode usar uma marca similar que vai fazer quase com o mesmo efeito. De repente, vai ter uma ação menor do que aquela marca X. Tem marca X, tem marca Y. Mas sabe que tem aquelas marcas bem caras, que tem um efeito durador maior. Tem aquelas marcas mais baratas que vai ter uma ação menor. Então, é de acordo. É igual o carro. Você pode comprar um carro de mil reais e pode comprar um carro de um milhão. Todos os dois vão chegar no mesmo lugar. Um mais rápido, um com mais conforto. Mas todos os dois vão. De repente, o mais velho quebra no meio do caminho. Então, tem essas coisas, entendeu? É verdade. Vamos ver aqui... Pedro. Bom dia. Boa noite, amigo. Sou aqui de Macapá. Paulo Madruga. Madruga. A paz seja convosco, meu irmão. Um abraço. Estamos juntos. Estou aprendendo muito com você. Tem me ajudado a ganhar o pão de cada dia. Olha aí, que legal. Está vendo o nosso amigo Paulo Madruga aí? Que, através do nosso canal, está conseguindo tirar o sustento. A palavra dele está... A gente não fala isso para se exaltar. A gente fica muito feliz em estar podendo ajudar as pessoas. Ainda mais nesse momento que nós estamos passando. Essa pandemia, essa crise, onde tem milhares de pessoas ficando desempregadas e não tendo aonde se agarrar e quando encontra o canal da WC e consegue tirar o sustento, pô, eu fico muito feliz, cara. Sidney de Jesus. Boa noite, família. Boa noite, Sidney. Boa noite, Sidney. Robson. Olha, logo abrirão uma escola de decoração. Valeu. Muito obrigado. Esse é o nosso sonho. Mais para frente, deixa passar essa pandemia. Nós já estamos com projetos bem legais e bem. Já temos parceiros aí com a gente também. Então, vai ficar tudo lindo, lindo, lindo. Suzana dos Reis. Meu marido fez a parede de casa, o efeito madeira. Ficou o que, Robson? Ela que disse. Coisa linda, Suzana. Um abraço ao casal. Obrigada, Suzana. Nosso amigo Paulo Madruga, nós já lemos. O Silvio Serraleiro. Boa noite. Maravilha o serviço que vocês fazem. As dicas são especiais. Muito obrigado, tá bom? Cada palavra de incentivo que vocês mandam para a gente. Cada elogio. Cara, não pensa que isso passa batido, não. Isso atinge direto aqui. O Denis aqui dentro do coração. E isso me enche de esperança para acordar no outro dia com novas ideias. E para poder seguir em frente, tá bom? E esses elogios que vocês mandam para a gente, continuam mandando. Continuam dando essa força de fé. Continuam dizendo que Deus vai abençoar. Que tudo isso agrega. E palavras positivas são muito boas. A gente deixa a gente, pô, muito feliz. Eu acordo cada dia inspirado. Eu levanto a mozão cedo. Bora, mozão, vamos trabalhar. Não, a pessoa dorme só mais um pouquinho. Eu falo, não, vamos trabalhar. Essa parte de me acordar, não gostei. Os inscritos querem trabalho. E tem que ser trabalho novo. Vamos trabalhar. E aí eu boto, ela levanta. Porque se ela não filmar, como é que eu fio? Eu acho bem legal que ela fio mais de pertinho. Eu não posso, gente. Colocar o celular para ficar só... Numa posição parada. Você já se acostumado. É, vai perder aquela essência que meu canal já tem. Quando eu falo assim, mozão, leva com requinte de detalhe. Que ela vai ali bem perto. E claro, vai ter um momento certo para a gente botar um tripé. Para a gente trabalhar com a câmera mais parada, mais profissional. Mas esse passo da gente mostrar, igual ela mostra, nunca vai sair do meu canal. Isso nasceu no canal. Então, eu acho que é bem legal. Se o canal está crescendo desse jeito, se vocês estão aceitando os meus vídeos desse jeito, é sinal que a gente está no caminho certo. A gente sabe que a gente ainda tem que melhorar muito. Áudio, imagem, abertura. A gente sabe de tudo isso. Mas é tudo um degrau de cada vez. O importante que eu estou atingindo, que é que vocês aprendam. E isso não tem qualidade de câmera. Não tem nada que vai fazer eu não conseguir ensinar vocês. Independente se a qualidade ser bom ou ser ruim, o importante é que eu estou atingindo... A câmera. É, mudando o trabalho. O importante é que eu estou conseguindo atingir vocês com o meu conteúdo e vocês estão aprendendo. Então, que eu botasse ali uma qualidade de 4K, que é uma das melhores também, né? E botasse uma de Full HD, vocês vão entender do mesmo jeito. Só muda um pouco a resolução e um pouco a qualidade. Vocês iam ver um pouco os buraquinhos da espinha do meu rosto. Iam ver coisas assim. Fica mais realista. Mas o aprendizado vai ser um só, cara. Não vai ter... A imagem não vai melhorar o que eu estou fazendo, não. Eu vou dar um turno rapidinho. O nosso amigo Márcio Rodrigues, que se tornou membro, ele é apaixonado pela gente. Ele falou aqui, está dois celulares e um computador vendo vocês. Muito obrigado. Isso fortalece muita gente, tá bom? Muito obrigado aí, Márcio. Vamos ver aqui. Ah, não esquece de falar para quem está fazendo os trabalhos. O que você vai fazer, pô? 30 segundos ou não? Ah, tá. Galera, quem quiser, deixa lá no meu Instagram, lá, um videozinho de 30 segundos de algum trabalho que vocês aprenderam com a gente. Por que isso? Para que as pessoas não achem que só eu sou capaz de fazer, que vocês são. Então, é bom você relatar com a boca de vocês. Olha só, fiz esse trabalho, aprendi com o Denis da WDC lá. Ah, realmente, o cara ensina, realmente a gente consegue aprender e consegue executar. Aí eu vou pegar, assim, uns 10, 20 vídeos de 30 segundos, vou montar um vídeo só e vou criar um vídeo e vou tacar no YouTube. Mas você já faz, né, mozão? Não, já faço isso com fotos, com o trabalho dos inscritos. Eu quero fazer com vídeo, com vocês falando da boca de vocês, que realmente vocês estão aprendendo e realmente o canal ensina de verdade, para que as pessoas acordem, porque tem pessoa que, de repente, ouve eu falando e fala aí, que nada, esse cara no final vai ensinar nada. A gente não vai aprender, ele sabe porque ele é qualificado, porque ele é profissional. Tudo bem, a gente é qualificado, é profissional, mas a gente passa de uma forma que vocês aprendam, sim. E nada melhor do que um inscrito falar do que eu falar. Se vocês falarem, dar mostrar o que vocês fizeram, aí fica coisa linda. Valeu, galera? Lá no meu Instagram, lá, WDC Pinturas e Efeito, é o mesmo nome do canal, videozinhos de 30 segundos. Vou botar vídeo de um, dois minutos, não vai dar para botar, porque tem que ter vídeo de todo mundo. Então, a gente quer botar lá uns 20 vídeos diferentes, para que todo mundo consiga botar seus vídeos lá, beleza? Tem tempo, vai tacando vídeo lá, a hora que eu ver que tem vídeo de acordo, eu junto tudo e lá. Ah, o meu ficou de fora. No próximo vídeo que a gente botar, o teu vai ficar. É, explica. Raíssa Silva, boa noite. Aí? Gislaine. Gislaine, gratidão pelos vídeos, ótimas ideias. Sou gaúcha. Opa! Um beijo, Gislaine. Raíssa. Boa noite, um abraço. Boa noite. Gedial. Gedial, né? Gedial. Gedial. Boa noite, massa. Aí está falando, a massa acrílica pode ser aplicada em uma porta de ferro para colocar resina em box? Eu nunca apliquei, tá? É, é, massa acrílica em porta de ferro. Aí, pô, mas tu não faz tantas coisas? Faça, mas eu só posso garantir, só posso falar de algo que eu fiz e se deu certo ou não. É, porque muito bem eu podia jogar vago aqui. Pô, cara, pode ser que dê certo. E aí, de repente, você gasta um dinheiro com resina em box e não dê certo. Então, eu prefiro não opinar, tá bom? Porque eu nunca fiz. Então, basta você fazer um teste em algum lugar pequeno e ver ainda mais porta que pode bater, que pode fechar. Não sei se é porta de aço, não sei se é porta de abrir e fechar. Aí fica meio complicado, tá bom, meu amigo? Vou opinar. Desculpa aí. Nosso amigo José. José Maria, né? Vocês são inspirações. Amo vocês. José Maria, de BH Minas Gerais. Um abraço aí, José Maria. Tudo de bom. A Raíssa Silva, que estava lá em cima, ela falou, meu pai está abençoando a noite de vocês. Ele gosta muito de vocês. Eu assisto todos os vídeos. Fala o nome do teu pai aí para a gente mandar um beijo para o teu pai. Fala o nome dele. Eu vou mandar um beijão para ele. Já de antemão, beijão no teu pai, tá bom? Sueli Silva, ficou chique, hein? E assim que Deus... É, parabéns. É, a gente está dando uma melhoradinha aqui de acordo com o que o canal vai crescendo. É aquilo que eu falei. A gente vai trazendo as coisas novas, a gente vai evoluindo para o bem de vocês mesmos, tá bom? Geraldo Barbosa, ei, casal abençoado, obrigado, primeiro, pelas suas dicas. Bom, obrigado aí, Geraldo, tudo de bom. Preciosa. Tamo junto, é isso aí. Vamos dividir nosso conhecimento com vocês aí. Doar esse conhecimento para vocês. Leandro Barroso. Oi, boa noite. Sou de Campo dos Guataquazes. Fala de novo, moça. Eu não entendi. Oh, Guataquazes? Boitaquazes. Boitaquazes. Ah, mozão, essa língua aí está te prendendo. Meu Deus. Oi, boa noite. O seu trabalho vou fazer na minha casa. Um abraço para Campo dos Guataquazes. Está vendo? Tem palavra que eu não sei, mas tem palavra que ela não sabe também. Rola lindo. Ai, 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 ai. O jardineiro aí está falando com nós aqui. Meu segundo trabalho é jardinagem. E com ensinamentos de vocês, ampliei minha cartela de clientes. Show de bola. Hoje faço painéis para plantas e efeitos madeiras com seus ensinamentos. Show de bola. Muito obrigado, WDC, coisa linda. Fico muito feliz, está vendo? Ele trabalha com jardinagem, pegou o efeito decorativo que é o efeito madeira, conseguiu embutir dentro da profissão dele e está ganhando dinheiro. Isso é que é legal. Show de bola, meu amigo. Parabéns. E ele não é só isso, não. Se eu não me engano, ele é o rapaz que trabalha igual o que tem. Ah, ainda faz coleta, né, colega? Muito bem, parabéns para você. Nosso amigo também, nas horas de vaga, ele vem de bolinho. Vamos ver avivamento. Qual o melhor verniz para aplicar na bancada? É, eu uso verniz de madeira em color copal souvenir. Por que você usa esse verniz? Tem que ser o souvenir. Porque eu já testei várias marcas de verniz e todas elas amarelado. E sobre intempéries, o que é intempéries? É caloria, você pode botar uma panela quente, você pode botar um prato quente, algum objeto quente em cima da bancada. Então, ele aguenta as intempéries, tá bom? Então, esse verniz que eu falei, ele não amarela, ainda aguenta as intempéries do dia a dia. Então, ele é um verniz top. Lembrando que toda vez que nós vamos fazer um efeito em cima de uma bancada, em cima do chão, não pode arrastar nada em cima que se danifica. Se for cortar uma carne, tem que ter uma tauba de carne. Se for botar uma panela, tem que ter um aparador de panela. E assim sucessivamente, para que a gente tenha um efeito duradouro. Valeu, galera? Vou ler aqui rapidinho. Nosso amigo Arte com Fogo. Topíssimo, meu irmão. Que a sabedoria de Deus esteja sobre sua mente, amigo. Sucesso, grupo aos 200 mil. Valeu, Arte com Fogo. Meu amigo Calbi. É um cara que eu tenho muito carinho. É um cara super do bem. É um cara que manda muito bem no efeito decorativo, no efeito madeira. É uma das feras aí fazendo esse seleto grupo que somos nós, YouTube, que trabalhamos nesse ramo do efeito decorativo. Então, esse, para mim, é um dos caras que eu me inspiro muito. Arte com Fogo. Quem não conhece o canal, Calbi, Arte com Fogo. O que está na mente se transforma em arte. Um abraço, Calbi. Beijo no teu coração. Beijo, Calbi. Beijo para a sua esposa. Beijo para o seu filho. Um beijão para o seu cachorro. É, o cachorro dele sempre vai nos vídeos dele. Vou pegar ele para mim. Nosso amigo Geovã aqui. Boa noite. Como faço a cor castanha. Coisa linda. Aí tem várias formas. Tem a cor castanha, tem a cor cajuzinho. Aí, isso aí, cara. A gente tem que mesclar as cores na hora. É marrom. Dá para botar um pouquinho de amarelo. Aí você tem que ir dosando para você ver o tom de castanho que você quer, tá? Aí tem gente que tem umas gotinhas de vermelho, de preto. Aí depende da intensidade. Mas vou te dar uma dica bem top para você aprender. Coisa que muita gente não fala. Quer chegar no cor de castanho ou de qualquer outra cor? Pega uma tabela de cores na internet, tá bom? Ela vai te dar um leque muito aberto e lá você vai conseguir saber. Se eu mesclar cor tal com cor tal, eu chego. Entendeu? Ah, quero chegar no verde e limão. Então, eu pego o verde e misturo um pouco de amarelo. Você sabia que você misturar o amarelo no verde, você chega no verde e limão? Então, isso é uma tabelinha de cores que tem na internet mesmo. Então, se você buscar tabela de cores na internet, quer chegar nessa cor que você falou aí, que é a cor castanho, lá vai te dar exato a cor que você tem que mesclar para você chegar. E tem um amigo que tem um canal na internet também. Eu me esqueci o nome do amigo do canal. Não sei se é cor em alguma coisa. Se ele tiver, ele vai se pronunciar. E lá ele ensina muito, muito bem, tá? Esse lance de fazer cores, tá? Acho que é cor-MG. Cor-MG. Vamos ver aqui mais quem. Nosso amigo Rodrigo aqui. Rodrigo Sampaio. Boa noite. É isso. Casa e cor-MG. Casa e cor-MG, tá? Quem quiser aprender, traz mais para cá. Casa e cor-MG, tá? Lá, os vídeos dele é tudo relacionado a cores. Quero chegar num cinza intenso. Ele te fala as gotinhas que tem que misturar em 100ml de tinta branca. Quero chegar num rosa. Quero chegar num texto. O cara também é um cara top, tá bom? Muito obrigado pelos 200 likes, galera. Antes de uma hora de... Antes de uma hora de live, nós batemos 200 likes. A gente fica muito feliz. E continua sentando o dedo no like aí quem não deu. Vamos ver aqui nosso amigo Rodrigo Sampaio aqui. Lê. Eu estou cansado, mozão. Onde... Boa noite. O que fazer para dar brilho naquela... Na que a resina, né? O que? Na resina... A base de água. A base de água. Fica um pouco foio. Isso. Você indica passar um liquidilho após a pintura e depois resina para dar o efeito madeira com brilho? Olha só, cara. Eu costumo usar ou uma coisa ou outra. Geralmente, quando eu trabalho com verniz por embuia para fazer o efeito madeirado, eu não aplico nada depois, porque ele já me dá um brilho. Mas se eu fizer um efeito igual eu fiz hoje, o vídeo que eu subi hoje, com resina à base de água, depois você pode entrar com verniz e colou alto brilho, depois você pode entrar até mesmo com liquidilho, mas lembrando que o liquidilho nunca vai te dar o brilho de um verniz à base de solvente, tá bom? O verniz à base de solvente sempre vai ter um brilho mais forte do que uma resina à base de água, beleza? Vamos ver aqui nosso amigo Alexandre Lopes, chegando na live da família WDC. Abraço e laicão. Um abraço aí. Tamo junto, meu amigo. O Cristiano aqui, ó. Boa noite. Parabéns pelos seus trabalhos. Muito talentoso. WDC, amigo, o que posso passar para dar... Ele botou o número 7, mas não é. Deve ser... O que posso passar para dar é cera ou colitriz. Deve ser dar brilho, né? É, pá, mas eu, se for alguma coisa sobre brilho e efeito marmorato, eu uso a cera Bellinzone com a colitriz, tá? Dá um brilho bem legal, mas tem outras formas. Tem forma de você passar o verniz para dar brilho também. Aí tem seus pós e seus contras, os dois, tá bom? Aí nós não vamos entrar nessa questão, que não é isso. Nossa amiga Wanda Guimarães. Um abraço, Wanda. Um beijo, Wanda. Beijo pra você. A Wanda é uma inscrita no nosso canal aí desde o começo aí. Tá sempre acompanhando a gente no vídeo, na live. Entra lá, comenta, faz pergunta. Interage bastante. Um abraço, Wanda. Muito obrigado aí. Um beijo, Wanda. Beijo no teu coração e na toda a sua família aí, tá bom? É, um beijo pra sua família, minha lindinha. Misael, eu fiz aquele efeito marmorato na porta do meu quarto. Ficou o que, mozão? Coisa linda, Misael. Tudo de bom aí, cara. Aí o Misael falou assim, a minha mozão amou. Êêê, rapaz. Aí ficou bemzão na foto. Aqui, então, ela tá amando o ano todo. Então, eu tô bemzão na foto. Eu falei, não, mozão, aquela parede que eu fiz. Não, então tá bom, eu te perdoa. Aí a gente vai levar. Aí, se só a mozão for brigar contigo e falar assim, Ah, mozão, olha a porta lá. E eu vou fazer outra, pô. Vou fazer um balcão, vou fazer a parede. Aí que vai, vai no chave. José Maria. A minha mãe é que se beneficia aprendendo com você e aplicou na casinha dela. Está aplicando o que, mozão? Coisadinha. Daí, que legal. Tá vendo? Ele falou, José Maria, falou que a mãe dele tá aplicando na casinha dela. Show de bola. A gente ficou muito feliz. E ele escreveu que ficou coisa linda. Nosso amigo Silvio aqui, ó. Silvio Serralheiro, não é isso? Queria ver um evento em chapa de ferrujo. Queria ver um evento em chapa de ferrujada. Ué, mas eu tenho um efeito ascortem, tá bom? Eu tenho um efeito ascortem, que lá a gente imita uma chapa enferrujada. Tem isso no meu canal e, por sinal, ficou muito bom. Eu imitei tipo a chapa do navio, que já até com aqueles ferrujos já se degradando mesmo, que fica até meio esverdeado. Eu tenho isso lá no meu canal, ensinando como é que faz, tá bom? É, isso aí nós já falamos. Pode descer, pode descer. Renato, Renato Reis. Boa noite, Renato. Boa noite, Renato. Flávio Sideral, para a nossa alegria. Obrigado, meu amor. Opa, tudo de bom, Flávio. Ele fala que eu pareço com aquela moça para a nossa alegria. Ah, obrigada. Beijo no teu coração, tudo de bom, meu amigo. Magnoa, Magnoa. Magnoa. Magnoa, gostei do trabalho. Muito obrigado. Tamo junto, nosso amigo Sidney aqui, ó. Sidney de Jesus. Tenham acompanhado seus vídeos e são excelentes. Mas explica à galera que tem que usar equipamento de segurança como luvas e máscara. Não, claro. Isso aí a gente... A gente agora, no começo dos meus vídeos, vocês veem que tudo é um aprendizado. Eu quase que não usava. E agora vocês me veem de capacete, de luva, de óculos, com os EPIs que têm que ser usados. Isso aí a galera sabe que é de praxe ter que usar. E a gente, por ser influenciador digital, a gente usando... Eu não preciso nem falar. Vocês me vendo usar, vocês já sabem que eu já mudei a minha conduta sobre fazer efeito com equipamentos. Então, obrigado pelo gancho aí, Sidney. Mas tem que ser usado os EPIs, sim. Tá bom? Obrigado aí. Tudo de bom. Aqui, José Maria. Paula aqui, já falou do Paula? Já, já. José Maria. Vocês são coisa linda. Bença de Deus. José de BH. Obrigada. Um abraço. Vamos ver aqui o Flávio. O nosso amigo Flávio. Vermis Caseiro. Nunca fiz. Nunca fiz, tá bom? Vamos fazer. Valéria, coisa linda vocês. Obrigado, Valéria. Flávio Moura. Flávio Moura. Conteúdo bacana. Eles abrem horizonte neste tempo difícil. Muito obrigado. Essa, a gente está desbravando aí, passando, cortando dobrada para levar esse conteúdo para vocês, mas estamos levando. Alexandre Freita, estamos aqui, eu e minha esposa, Fran Almeida, só nós. Só nos preparando. Só nos preparando para fazer alguns... Só nos preparo para fazer alguns... Encantamentos, né? Encantamentos de vocês. Breve foto. Encantamentos. Deve ser uns trabalhos. Valeu. E me mal patado. Não, porque tem hora que está longe do computador, dá uma embaçada mesmo. Sara Vieira, comecei a ver os vídeos hoje. São muitos bons. Estou aprendendo muito. Estou com minha casa em construção. E seus projetos são muito bons. Manda um salve aqui para o pessoal de Manaus. Um beijo para Manaus. Um abraço para Manaus aí, tudo de boa, tá bem? Sara e vocês que não são inscritos lá no Facebook, vai lá. Lá no Facebook também tem vários trabalhos. O Mozão ensina as pessoas postando seus trabalhos. Vai lá, tira dúvida, conversa com a galera. É, vai lá um grupo bem interativo, tá? Porque nem sempre o Denis está podendo responder, esclarecer dúvidas. Então, vocês estão dentro do grupo, lá vai ter várias pessoas. Pedreiro, pintor, ladreireiro, pessoas que fazem feito decorativo igual eu faço, que vai estar lá em prol de ajudar meu canal e estar respondendo vocês. Beleza? Suzy Darley. Aqui, ó. Colei? Ah, tá. Ao seu. Denis, terminei hoje o trabalho de marmorato. Fiz roxo. E durante o intervalo... Aguardei o marmorato, fui fazendo o painel de TV. Ah, show de bola. Fez dois trabalhos. Show de bola. Fico feliz. Suzy Darley, nossa colaboradora também. Muito obrigado, Suzy. Parabéns a vocês. Vou começar a fazer um efeito madeira no meu quintal. Opa! Vai ficar o que, Mozão? Coisa linda. Argamassa C3, tá bom, Suzy? Para que dure bastante tempo e não raste nada em cima para não danificar o efeito, tá bom? Irinaldo de Jesus, vou fazer uma parede amadeirada na minha sala. Abraça aí. Isael, eu fiz aquele efeito marmorato na porta, já falou, do problema. Alok, você faz trabalhos para fora da sua cidade? Só se for para o DJ Alok. O DJ Alok é um DJ bravo aí. Tu é o DJ Alok? Brincadeira, não. Por enquanto, não. Mas deixa passar essa pandemia aí que a gente vai estar capacitando um dos nossos aqui. O que é que capacitaram? Estou qualificando meu filho, meu sobrinho, meu outro filho que é emprestado. E a gente vai estar montando uma grande equipe aí para estar podendo executar esse tipo de trabalho para vocês que vocês estão me pedindo tanto. Falou, Alok. Isso também com o Juninho, o Play. Boa noite. Está atrasado não, Juninho. Está sempre com a gente. Ainda pega, ainda coloca lá dentro do grupo. Valeu, Juninho. Tu é bravo. Show de bola. Que caramba, viu? Bravo show de bola. Vamos que vamos. Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Elinaldo, são lindos seus trabalhos. Muito obrigado. Aí nós já vimos. Aí, Bisael. Seu jeito de ensinar é ótimo, além de ótimo, profissional. E também é um grande professor. Muito obrigado. A gente fica feliz, tá bom? Ali falou que é verdade. Nosso amigo Márcio Aurélio. Eu fiz um muro aqui em casa com suas técnicas. Ficou o que, mozão? Coisa linda. É vocês que estão pedindo, tá, galera? Não adianta. O pessoal, temos pessoal que se bronca aí do Coisa Linda. Mas, cara, isso foi uma coisa que nasceu sem pretensão dentro do canal. E hoje é um bordão nosso que está pelo Brasil. Então, a gente vai até diminuir. Mas sair do canal, nunca, tá bom? Já, 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 Merson. Boa noite. Sou de Recife. Você poderia dizer como fazer um efeito branco perolizável? Já, já, já respondi isso pra ele, já. Vanilda. Boa noite a todos. Boa noite, Vanilda. Boa noite, Vanilda. Nosso amigo Jean, Dennis, com tinta branca, pode chegar a mesma tonalidade da resina acrílica? Cara, você vai chegar parecido. A mesma, não. Por que eu te falo isso? Porque com a resina, com gel de efeito, a gente consegue fazer a fusão das cores, entendeu? E com a tinta, ela é tipo que, ela dá um manchão. Ela não te dá aquela percepção da gente conseguir mesclar as cores e conforme ela for secando, não ficar aquela cor muito forte. Já com a tinta, já é meio difícil fazer isso, tá bom? Você pode fazer o quê? Diminuir a tinta um pouco bem na água, deixar um pouco mais rala e tentar fazer. Dá pra fazer? Dá. Mas tem que ter uma certa técnica pra poder estar executando esse tipo de trabalho. Mas eu te digo que é muito mais difícil do que fazer com a resina. e com gel de efeito, tá bom? A nossa amiga Vanda tá falando, olha só. Eu estou fazendo uma reforma na cozinha do meu filho, com as suas aulas. Quarto banheiro, cozinha. Depois vou gravar e pôr lá no Instagram, tá bom? Aí do Instagram, entendeu, Vanda? Ele vai montar o vídeo, vai botar o vídeo de vocês. Aonde nós vamos? No youtuber. Aí você vai ficar eternizado por mundo, tá bom? Então, nosso amigo Sandro aqui, tá dando boa noite. O Vladimir. Dênis, aqui, qual o valor? Você já falou, né? Será que não? Defeito Madeira? É, o efeito Madeira aqui gira, pelo menos aqui na minha região, entre 80 e 120. Nosso amigo Juninho Play aí diz que tem outras áreas que é até mais caro, tá? Nosso amigo Alok, ele falou, Madeira, você conhece alguém ou pode indicar alguém que faça esse serviço? Defeito Madeira? Pô, por aqui no Rio, cara, eu não conheço, tá? Eu, pô, eu não posso indicar. Não sei se fosse uma pessoa que já trabalhou comigo de confiança pra executar um trabalho legal pra vocês. Mas se tu não tiver muita pressa, cara, segura um pouco que depois a gente vai estar executando, sim, esse tipo de trabalho, tá bom? Mas se eu tiver alguém em mente aqui pra te indicar, depois eu te indico. Um abraço. Nosso amigo RH, ele tá falando com as instruções. Daquela hora que você falou, ele tá dizendo que as mulheres, né? Ele que diz que tá tudo bom mesmo, entendeu? É, daquela hora, demoramos, né, pra chegar... Não, mas é porque a gente tenta dar atenção pra todo mundo e o pessoal já sabe qual é a pegada da nossa live. Que a pegada da nossa live é trocar ideia, conversar com todo mundo e dar atenção pra todo mundo. Por mais que, às vezes, a gente pula algum comentário, mas não é por maldade, não, tá? E tem outra coisa também. Se vocês botarem esse comentário com muitos caracteres, com muito coração, às vezes você escreve, mas o YouTube bota pra gente invisível. A gente não vê. A gente não enxerga. Aí eu leio de cima e o teu eu pulo. Parece que eu pulo, mas não é, porque não tá ali, entendeu? Acontece isso também. Mas podem verificar. De repente, alguém tira. Pode ver. Me pergunta alguém. Se eu botar muito coração, muita palminha, repetir várias... Se vocês pesquisarem, sei lá, vai ver. O YouTube, ele deixa... Vocês visualizam e a gente que são do... O criador do conteúdo não vê. Brito, né? É. Preciso fazer uma mesa para minha mãe na área externa e é de madeira. Gostei daquela que você fez vermelha. Dá pra fazer? Dá sim, pô. Só que aquela eu fiz no derramamento de porcelanato líquido. Então, lá, só. Vai ficar bem. Com a vermelha, aquela vermelha lá embaixo, que era vermelha, né? Com a vermelha. Com o portão. Não, mas aquela era preta e abóbora. Ele tá falando da vermelha. Vermelha, vermelha, abóbora aí preta. Mas fica bem legal, tá? Ainda mais se você fizer do jeito que eu fui lá, você vai ter uma mesa pra muito tempo. O problema da resina epóxi, galera, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. É que se ela ficar muito tempo exposta ao sol diariamente, a tendência, né? É qualquer resina epóxi. A tendência dela é amarelar, tá bom? Eu nunca vi, mas dizem aí que já vende algumas de resina com proteção UV, né? Contra o raio ultravioleta, né? Então, dizem que tem uma ação mais duradoura. Mas a resina não pode ficar muito tempo exposta ao sol, que ela vai vir amarelar mais rápido, tá? Por mais que seja de cor, assim, ah, tu fez um preto com azul, mas você vai ver que aquele brilho vai se perder e ela vai tornar aquela cor mais opaca. Então, a tendência dela é amarelar. E a transparente, ela perde o brilho e amarela também, mas isso demora muito. Mas se você ficar expondo o sol direto, a tendência é amarelar mais rápido, tá bom? Tá, vamos ver aqui o Pedro Dias aqui, ó. Vou ganhar dinheiro aqui em Macapá. Um abraço, Pedro. Que você seja feliz aí, que você ganhe muito dinheiro, tá bom? Tudo de bom pra você aí. Eu fiz aquele efeito marmorato na porta do meu quarto. Ficou coisa linda, amor. Um abraço aí. Brasil, manda um alô aqui pra mim, da minha tia. Valeu, bobão. Aqui a gente tá ligado e capacitado, ó. Mais um que eu vou excluir, tá bom, galera? O Nick aqui, ó. Nicolás, Brasil. Ele tá botando palavra de duplo sentido. Depois que a gente puder lá e denunciar ele... Denuncia, por favor, que eu vou denunciar também, tá? Ele bota uma palavra de duplo sentido, que se a gente não ler antes, a gente fala besteira. E depois ele plinta isso que eu falei e fica fazendo meme com a gente em vários lugares. Mas aqui é 44 anos, carioca, a gente não vai dar esse mole, né? Um abraço pra você. Não é nada, Nicolás. Mas eu vou te dar uma excluída aqui, permanente no meu canal. Eu gosto quando vocês aparecem, que vocês fazem essa pergunta, que a gente vai só tirando. Um abraço aqui, ó. Tá sendo excluído definitivamente no meu canal. Não vai comentar nunca mais nesse canal. Beijo, mozão. Vamos ver aqui mais quem. Um abraço a todos vocês aí. Tá bom, galera? É, o YouTube tem disso aqui, tá? A gente, de vez em quando, pega essas molecagem aí, né? Que o pessoal tenta fazer. Everaldo. Misturar a tinta na massa acrílica fica bom também. Valeu, amigo. Show de bola. Um abraço aí. Jesus Paixão. Vou fazer com a parede daquela que você fez. Casa do seu sogro. Aqueles trabalhos lá, ficou bem top, cara. Todos os dois trabalhos. Eu fui um carnaval e depois passou um tempo. Não sei se foi outro carnaval ou se eu fui num feriado e depois foi um carnaval. Mas sei que os dois trabalhos que eu executei lá, deu muito embora. Até muitas visualizações deu. Então, ficou um trabalho show de bola. Inclusive, aquele que eu fiz pro lado de fora da varanda dele, cara, ficou um espetáculo. Vamos ver aqui. Vino. Ei, fera. Tamo junto. Boa noite. Tenho uma pergunta. Depois de aplicar... Ah, deve ser a resina base... Ah, não. É outra. Tenho que aplicar cera e pulir? Não. Ou você aplica cera e pulir ou você aplica resina. São coisas diferentes, tá bom? Aí é questão de cada um, tá? Ponte na construção. Opa, meu amigo Ponte. Tamo junto. Desculpa. Demorar chegou em você, mas é que a nossa live nós tentamos dar uma atenção pra todo mundo. Quem não conhece a Ponte na construção. Tem um canal top sobre impermeabilização. E, ó, terça-feira que vem o Ponte vai estar aqui comigo. Nós vamos fazer uma impermeabilização aqui na minha laje que vocês nunca viram igual, tá bom? Vai ser uma impermeabilização com efeito. Eu não vou revelar qual pra não perder a graça do vídeo. Mas ele vai estar aqui comigo. Nós vamos abrir uma live no Alvivo. Vamos esclarecer dúvidas de vocês. Vamos amostrar o produto que a gente vai estar utilizando na laje pra vazamento, goteira. Nunca mais, né? Não, mozão. Então, não perca terça-feira, mozão. De manhã cedinho, o couro já vai estar com medo. Comendo, né? Eu e meu amigo Pontes aí do canal Pontes de Construção. Um abraço, Pontes. Tudo de bom pra você e pra família aí. Vamos ver aqui a nossa amiga aqui, ó. Vamos lá. Boa noite. Já falamos, né? Já foi aqui também. Já foi, já foi, já foi. Edmundo. Um abraço, Edmundo. Coroinha de Santa... Não, esse é outro. Esse é outro coroinha? Tô cheio de coroinha, né? Marilete. Tem um coro... Sou de neném. Nada disso. Sou de canoinha. Não é coroinha, não. Tá me vendendo, mozão? Porque eu só quero coroinha do Rio de Janeiro. Não sei, sempre coroinha, mas deve estar aí. Sou de canoinha, Santa Catarina. Um abraço aí pra toda canoinha, Santa Catarina. Tudo de bom. Vamos dar like aí, hein, galera? Muito linda essa live. Ainda temos 55 pessoas, depois de uma hora e 15 minutos. E estamos com 237 likes, sem precisar fazer trabalho ao vivo. Entendi. Esse é o prestígio que eu vejo que vocês têm pelo Denis da WDC, pela Cátia, pela minha família. E a gente fica muito feliz e muito honrado de ter vocês como inscrito. E por isso a gente tá fazendo essa live pra trocar ideia, pra esclarecer dúvida. É pelo respeito que a gente tem por vocês. Não perca a live de amanhã, que vai ser sucesso total. Massifica. Quando a live estiver ao vivo, cara, com trabalho ao vivo, posta no grupo de vocês. Faz pra as pessoas virem e ver que a gente executa ali no alvivaço ali, ó. Que a gente é o que, mozão? É a gente, é bravo. Eu vou adotar essa frase também aqui agora, pra você começar a falar também. Brabo, passar um pouco de foco. A Aníbal vai pegar no pé e vai falar que tá se alto você o quê? Que você tá se alto elogiando. Os mimimi, os mimizentos, que sempre reclamam. Que eu ligo. Ah, não é ligo. Nem ligo. Eu me amo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O Guia. Rinaldo de Jesus, falo de vitória do Espírito Santo. Um abraço. Um abraço, tudo de bom. Igual o seu, sou de Jaraguá, do Sul, Santa Catarina. Um abraço, nosso amigo Pontes aí, ó. Um alô. Fim minha mesa hoje. O efeito ficou show. Show não, coisa linda. Valeu, Pontes. Um abraço aí. Eu sei que ficou, cara. Eu sei que você é um cara que é muito capaz. É um profissional incrível. Eu já vi alguns trabalhos seus lá. Você mexe também com textura líquida de algodão. Eu te acompanho também há algum tempo, cara. A gente só não era parceiro. Mas eu sempre olho os canais de todo mundo que é bom. E você é um dos caras que eu acompanho hoje. Falou, cara? Tamo junto. Vamos descendo, vamos descendo, vamos descendo. Nelson. Olá, boa noite, amigo de Presidente Bernardes, São Paulo. Um abraço aí. Quando eu falo presidente, eu já lembro de presidente prudente, cara. A minha língua, a fala já vai direto. Edmundo de Olivensa. Um abraço aí. Tem uma pergunta, a resina já foi. Vamos de avivamento. Boa noite. Gostaria de saber qual verniz devo usar na minha pia. Acho que eu já respondi. Verniz de madeira em color copal souvenir, tá? O certo é fazer um derramamento de resina epóxi. Mas esse verniz serve também no que eu já fiz em algumas pias. Inclusive, tem uma pia de um amigo aí. Então, eu fiz já deve ter ano. E eu pergunto ela sempre. Ela fala, tá top, tá coisa linda. Não se danificou. A água não danificou. Então, por isso que a gente fala, tá bom? E qualquer dia eu ainda vou lá filmar para mostrar para vocês o estado depois de um ano. Vamos ver aqui, mozão. Já foi aqui, né? Aqui, ó. São Paulo. Um abraço aí para o Vino Silva. Um abraço aí para São Paulo. Tá dando boa noite. Tudo de bom. Osni, boa noite. Um abraço aqui de Brasília. Que Deus abençoe vocês. Obrigada. Valeu, Osni. Tudo de bom. Francie... Francieme. Boa noite. Por sua causa, resolvi fazer uma pintura com efeito de madeira. Espero que fique bom. Estou amando o seu dia. Vai ficar coisa linda. Se você acompanhar o passo a passo direitinho, não pular as etapas, fazer com bastante calma. Ó, a Kátia, ela é meio acelerada, tá? De vez em quando eu falo assim, Kátia, pinta os frisos para mim. Que são os veios, né? De você não. De outra Kátia. Cara, ela pega... Primeiro que ela já pega o pincel, parece que está pegando o garro. Ela pega assim, ó. Aí ela fica assim, ó. Riscando. Eu falo, Kátia, segura igual o lápis mais embaixo, que é do jeito que eu aprendi, é do jeito que eu gosto de ensinar. Ela diminui na minha casa. E vai, ó. Uniforme. Quando secar, você molha de novo e vai que você vai ter um risco constante. E vai ter um traço melhor. Ela não quer, né? Eu gosto de fazer. Você vai ter um contrafilhar na manteiga, um couro... Não, mas eu estou tentando te explicar. Ele já é um mozão. Olha quem está atrás. Você entendeu? Mas aí, ó. Mas aí quando eu falo assim, pô, você filma com ele. Está diariamente. Mas se eu não souber pelo menos fazer um friso, aí você vai me decepcionar. É mentira, né? Não sabe o que é. Vou falar a verdade. Ele é muito exigente. Ele não tem noção. Eu chamo o meu mais velho ali e chamo para vocês verem. Olha só. Se você pintar e borrar, ele reclama. Ele fala, não, 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 não. Deixa, deixa que eu falo sozinho. Deixa que eu falo sozinho. Ele não aceita que erre. Não, é porque eu tento levar um trabalho qualificado para vocês. Não, não é isso, não. É porque ela pinta do jeito que eu estou falando. Então, acaba que ela borra tudo. Borra tudo não, só um pedantinho. Tá bom, mas deixa eu resumir o que eu queria falar sobre isso. É porque, para o efeito decorativo, nós temos que ter calma, ter paciência. Estar relaxado ali. É um momento de descontração. Então, é o momento da gente estar ali relaxando para estar fazendo um efeito bem legal. Então, a pintura decorativa não adianta correr, galera. Tem que fazer com muita calma, muita tranquilidade, para que o efeito venha a sair com perfeição. Se você quiser fazer uma pintura decorativa e quiser correr, não vai dar certo. Tá bom? Faça com muita calma. Espere o tempo de secagem da tinta. Respeite todos os tempos direitinho, para poder estar saindo um efeito bem legal. Tá bom? Vamos ver aqui mais quem. Enildo. Tem vários tipos de verniz, sim. Muitos e muitos e muitos. A minha sobrinha está dançando aqui. Vem para mim, gente. Vou filmar ela. Eu viro o computador para ele, dançando. Eu fiz aquele efeito marmorato na porta, tá? Já falamos. O Silvio... Eu viro para ele o que é. Like 90. Boa noite. O Silvio Brito está falando. Um abraço aí. Vê direitinho lá, gente. De cor, de mundo. Pam, pam, pam. Vamos ver aqui. Já falamos aqui. Já falamos. A Suzana aqui. Parabéns ao casal Coisa Linda. Belém do Pará. Um abraço aí, Suzana. Tudo de bom para você e para a família. Então, vamos aqui agora. Raíssa, mozão. Eu sim, estou olhando. Acho que ela está falando o nome do pai dela, né? Ou não? É a mesma coisa. Não, ela está falando outra coisa. Ela está dizendo a Raíssa Silva. Boa noite. Meu pai está abençoando a noite de vocês. Além de assistir todos os vídeos, o canal de vocês. Ele ama o que vocês fazem. Somos aqui de Calcaia, Ceará. Um abraço aí. Ele mesmo, você não colocou, hein, Raíssa? Tudo de bom, hein, Raíssa? Um beijo. Obrigada. Vanilda, né? Isso. Parabéns. Vocês sempre pacientes de orientar os novos inscritos. Às vezes falando coisas que já falou. Isso é o crescimento. É isso aí. Por isso que todo o passo a passo eu faço como se fosse o primeiro. Primeiro, como eu digo sempre, a pessoa que já sabe aquela etapa, ela pode dar uma adiantada no vídeo e filtrar só as partes que ela ainda não tinha visto. E a pessoa nova, ela vai ter o passo a passo completo. Já a pessoa, se eu ficar segurando a etapa, a etapa do emassamento. Não. Emassar já tem vídeo lá no meu canal. Mas, de repente, o cara entrou no meu canal através desse vídeo novo. Ele nem conhece o meu canal. Ele veio por causa daquele vídeo. Então, se ele já pegar uma parte que seja bem avançada, ele não vai se interessar pelo vídeo. Porque ele vai falar, pô... Ele já tá pintando, mas como é que ele fez pra chegar nesse efeito? Então, todo o passo a passo meu é daquele ritmo. Não vem amar mesmo, galera. Vamos ver aqui o José aqui. Boa noite. Parabéns pelo canal, né? E pelas dicas. Deus abençoe grandemente. Um abraço a meu amigo José Soares. E, Geraldo, esse desenho atrás é só para cenário? Ou decoração da casa? Explica aí o que aconteceu aqui atrás, Mozano. Isso aqui é um cenário que eu criei. Isso aqui já é decoração da casa. Essas placas estão tudo coladas aqui mesmo. Eu tinha muitos trabalhos. Inclusive, o inscrito pedia pra me vender, pedia pra me leiloar, pedia pra me fazer sorteios. Só que são pisos. São bem caros se eu fosse enviar pelo correio. Então, mediante isso, como a gente faz muita live nessa parte, eu fiz um paredão decorado que todo mundo que chega na minha casa fica enlouquecido. Porque é um efeito mais bonito que eu vou ter acabado que eu botei como paredes de destaque aqui pra gente fazer essa live. Isso aqui é uma caricatura que o inscrito mandou de presente pra gente, tá bom? E é por isso. É uma paredes decorativa que a WDC mesmo criou, tá bom? Aqui é a nossa amiga... Cristian. Amigo, né? Cristian. Cristian Cauê. Boa noite. Sou de Peruíbe, litoral paulista. Estou me preparando para fazer um efeito madeira com argamassa. Obrigada pelos ensinamentos que você tem compartilhado. Valeu, show de bola. Tá, um abraço aí. Fique com Deus, cara. Vamos ver aqui. Já foi. Já foi, já foi. A nossa amiga Kézia, ela falou... Vocês estimularam o meu marido Márcio a reformar a casa. Estão adorando. Show de bola. Isso é bom. Isso faz bem. Seu trabalho é top. Um abraço aí. Aqui já... Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Também depois. A Cristian, parabéns. Não, nunca fiz roxinho, não, tá bom? Mas depois eu vou fazer, meu amigo Edmundo. É bem simples, não é nada complexo, não. Meu amigo Calvi já fez um lá, mas depois eu vou fazer o meu também, tá bom? Já falou, Daceira, né? Parabéns pelo conhecimento e por compartilhar. Parabéns pelo conhecimento e por compartilhar. Um abraço aí. Diva, Raíssa, muito bom. Marcos de Fortaleza. Um abraço aí. Vamos dar o like aí, hein, galera? Pra gente bater pelo menos 260 likes. 260 é molezinha, falta duas, né? Vamos bater pelo menos 300. 300 eu acho meio difícil, vocês não estão meio devagar. Arnaldo, assiste seus vídeos, fico encantada com seus trabalhos. Coisa linda. Um abraço, Arnaldo, tudo de bom aí, muito obrigado, tá bom? O Alok, se tiver alguém que faça, tá beleza, Alok. Rodolfo, você explica muito bem, é muito humilde. Damião, boa noite, casal, nota 10. Tudo beleza, coisa linda. Um abraço aí, Damião. Flávio aqui, né? Boa noite, Flávio. De Brasília. Um abraço, Flávio. A Diva tá falando aqui, ó. Comecei... Conversei com meu irmão a fazer efeito madeira na área. E ficou coisa linda. Muito bem. Convenci, convenci, meu irmão. É, rapaz, estamos lendo tudo errado. Aí começam os olhos, vamos fazer um óculos assim. Convenci meu irmão a fazer efeito madeira na área e ficou coisa linda. Um abraço aí. O Alexandre tá falando aqui, ó. Meu amigo, você e sua esposa e filho, é 10. Valeu, estamos juntos. Obrigada, Alexandre Ferreira. O José Soares aqui também tá falando. Pra fazer efeito marmorado na parede, precisa aplicar a geladora antes. Um abraço. Sim. Todo efeito que nós formos fazer, o certo é a gente preparar a parede antes. Porque aí você vai ter um efeito mais duradouro, tá bom, meu amigo? Então, sim. Vamos ver aqui. Rony, né? Boa noite, meu amigo. Muito bom. Parabéns. Um abraço aí. Rony, tudo de bom. Nosso amigo Nelson aqui, ó. Perfeito seu trabalho. Parabéns. Aprendi muito com o seu trabalho. Tamo junto, meu amigo. O Assis também tá falando. Boa noite. Sou o Assis de Natal, Rio Grande do Norte, né? Gostaria de reformar uma porta no quarto com alguns furos feitos com cupim. Qual a massa que eu utilizo pra fazer esse efeito madeira? Você pode utilizar a massa acrílica, tá? Que ela vai te dar um efeito mais duradouro. Inclusive, esse dia eu peguei uma talba que tava muito ruim, ruída de cupim e fiz uma mesa revertable. Muito linda. O que é que é uma mesa revertable? São aquelas mesas resinadas. E, cara, botei o LED embaixo e ficou coisa linda. Dá uma olhada no meu canal, de repente eu te tiro até uma ideia boa dali, tá bom? Raimundo Alves, né? Muito bom. Vou fazer um pequeno ano dessa semana, alguma coisa. Muito bem. Alexandre Ferreira, família linda, eu desejo muito mais sucesso pra você. A simplicidade, a humildade e o profissionalismo. Uau! Muito obrigado, hein? Está fazendo a diferença. Fechar não, tem que pegar. Muito obrigado. Onde estamos? Vamos ver aqui. Rosângela Manso. Manda na área. Oi, mãe, Catinha. Você está linda. Ai, irmã, hoje eu tô sem lente. Tô com o cabelo natural, eu mesma. A gente trabalha e trabalha, tá, galera? Nós estamos trabalhando aqui no YouTube e o iFood comendo aqui. Minha lindinha tá aqui, maninha. A Lídia já dançou pra mim, está bem na minha apresentada. Ela é danada. Vamos ver aqui o Eder. Boa noite, casal abençoado. Boa noite. Ele é apaixonado pela prima. Davidson, manda um abraço para o Tucacu, São Paulo. Um abraço aí. Tudo de bom. O Clayson, né? Clayson de Belém do Pará. Seus vídeos são maravilhosos, meu irmão. Funilinho. Um abraço aí, tudo de bom. A nossa amiga Suzy. Muito bom. Sou de São Paulo. Nossa, pulou, não acredito. Pulou. Pela primeira vez ele pulou. Só que estava marcado, né? Também? Ah, muita gente. Pra você que chegou agora, vira à direita, vira à esquerda, dá um like no negócio que tem aí, assim, ó. Fica bem blandão. Nossa. E o Plínio também tá ali. Nosso amigo Plínio aí. Um abraço, Plínio. Tudo de bom, tá? Um beijo, Plínio. Pra você, pra sua esposa, pra sua família. Pulou, galera. Pulou, pulou, pulou. Eu vi o Plínio por aqui também, entendeu? Passou. Então, vamos mandar abraço aqui, pra gente poder tá encerrando, né? O Márcio Rodrigues aqui, ó. Vamos deixar o like, ser membro. Meus amigos, vamos que vamos. Um abraço aí, Márcio. É isso aí. Vamos ser membro do canal. Vamos fortalecer o canal. Faça como o Márcio Rodrigues aqui. É a nossa amiga aqui, Valéria, né? Um abraço. Para a parede interna, externa, não. Mas, porém, não pode bater nenhum tipo de água no teu efeito, tá bom? Porque, senão, vai danificar. Ai, pulou, dormiu. Bora, Guazão. Vamos meter o pé. Que hora é essa? Uma hora e pouca. Galera, um beijo no coração de cada um. Um beijo no Plínio. Um beijo em todos que chegaram agora. Como eu termino sempre. Se tá difícil, entrega tudo na mão de Deus. Que com ele fica mais fácil. Beijo pra todos vocês que acompanharam. Continua divulgando o canal. Não perca a live de amanhã, que vai ser uma live bem interativa. Vai ser trabalho ao vivo. Então, não perca. Amo muito vocês. Beijo no coração de cada um. E não perca o próximo trabalho da WDC Pinturas e Efeitos. Tchau, tchau, galera. Um abraço a todos aí. Valeu. Beijo. E um beijo.